Começa mais um Guarda de Pedala. Bom dia, pessoas. Apesar de aparecer um pedal noturno, agora são seis da manhã, vamos fazer um pedalzinho lá para a Suzano. Notaram algo diferente? Me mandaram esse óculos para poder testar, vou testá-lo. Vou contar a vocês como é a sensação de usar esses belos óculos da minha face. O Vios está aqui comigo? Homem com lírio para os olhos? Dom Eiraldo? Agora eu vi o senhor Paulinho aqui. Ele está gripado usando essa mascarinha, está parecendo um bandido. Tem duas pessoas que me mandam um abraço para você, que eu encontrei lá na Decathlon, lá em São Bernardo. O que é? O Husky e a esposa dele. Ah, o Husky! Um beijo para o Husky. Ah, legal. Subindo agora a Serra da Bolacha. E por quê Serra da Bolacha? Existe uma fábrica de de bolacha lá no alto e aqui fica cheirando bolacha é o cheiro do caramba de bolacha estamos agora na rodovia Intiminiçá fazendo aquela pauleira, chaleira, vamos ter um pedalzinho de três dígitos, vai ser bacana, estamos indo sentindo a um templo, acho que é Rompai, vocês podem entrar lá, não é certeza, a gente vai de carudo assim, na cara de pau, é lá bonito e agora estamos aqui na Praça do Sol, o porquê de Praça do Sol? Não sei, não tem som, tá sem som, ainda bem que não tá friozão, gostou Fulvio, devia ser Praça do Pássaro, porque tem um pássaro aqui de lata, olha o tamanho dele, que bonitinho, um origami, é assim que se chama um origami, tá soltando um catarro, tá na camisa toda babada aí, olha o dinheiro, catarro é associado Tá curtindo o pedalzinho? Tá chique Tchau, tchau! 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 Dá um liga no medo que dá isso velho, cemitério, aí vem os urubus, ó, uma carcaça ali, ó, rapaz, olha aí, filme de terror velho, caraca, vambora, vambora, É, Fulvião, acho que... Rapaz, hoje vai dar uns 130km, não vai não? Sei lá. Pra minha casa ainda depois? Rapaz, nós não entramos no templo, Fulvi, agora? Fazer o que? Aí a gente só quer, eles vim da cara tapa, né? Eu precisava ir no banheiro. Não conseguimos entrar dentro do templo, todo mundo frustrado, viagem quase que perdida, mas o importante é o pedal. É o pedal. Vamos até aquele tempo, ver se dá pra entrar? A gente veio, a gente nem ligou. Aí perguntou pra moça lá se pode, ela falou, não pode, né? Não pode, né? Tá, tá indo um evento, ela falou, né? É. Estamos vendo o telhado dele daqui. Tá um evento. O evento tá bem puxado lá, porque entra um cara na pele e não tem mais ninguém lá dentro. Tá um evento bem silencioso, não tem barulho nenhum, cara. Não tem barulho nenhum, né? O evento, como é que se diz? Em tempo se faz o quê? Não é reza, o que que é? Tempo. Medita. Isso, meditação. Meditação, meditação. Ó, vamos para o lugar mais gostoso. Vamos para a feira comer um pastel. É, tá, tudo bem. Não foi, Heraldão? Foi pra onde? Mas temos essa linda visão aqui atrás, do campo de golfe, e já vimos que nós podemos entrar nele com visitação. É só agendar. Vamos voltar, vamos voltar. Vamos filmar o campinho de golfe. Será que a gente pode andar num carrinho de golfe? Não sei. Olha o que o cara me deu. O que é isso aqui, velho? Você vai comer isso aí, velho? Você pegou ali agora? Bora, velho. O cachorro acabou de fazer isso aí, velho. Abre a boca aí. Nem ferro. Bora, velho. O cachorro acabou de fazer isso aí. Caramba, olha. Você quer que eu come isso aqui mesmo? Experimenta aí, vai gostar. Púbio, vai, abre a boca. O cachorro acabou de comer. Abre a boca, abre a boca. O cachorro acabou de fazer mesmo. Quer ver se dá uma deitada isso aqui. Ah, que doce! É bom, Púbio? Vamos lá na parte. Cocô gostoso? Cocô tá bom. E como não, como era aquele pastelzinho gostoso? Olha só o fúbio. Hum, delícia. Vem um ovo, não veio? Fala, fala agora. Fala nos piros, a plena. Vou falar, tem dois ovos cozidos aqui dentro. Ah, beleza. Oi. Você pegou o mais suculento. Isso no pedal é uma maravilha, que dá um turbo, né? Dá um turbo. E estamos aqui no alto da CBC, aquela subida que todo ciclista adora evitar. Mas não consegue, tem que subir, meu amigo. Não tem jeito. Reza o Pai Nosso, uma ave maria. E vamos que vamos. Perna pra que te quero. Sobe. Vamos subir. Vamos subir. Faz o seguinte, fecha a minha mente e pensa, é uma reta. É uma reta. É uma reta bem, bem, bem subida. Mas não é. Isso foi muito louco. Acabou a CBC, furou o pneu. Antes mesmo. Acabou a subida, furou o pneu. Bom, tá vendo que a gente já tá aqui no alto já, né? Claro. E aqui em Serra, sem mais um Gordo Pedala, regado aquela bela cervejinha. Ó, estamos lotados de companheiros aqui hoje no pedalzinho. Até o Fúvio aqui. É, eu tô aqui. Eu parei de fumar, mas ainda tô bebendo uma cerveja. O cabelo tu merece, né, gente? Um pedalzinho de três dígitos hoje merece isso daqui. E vamos mandar beijos. Beijo. Mandaram beijo para Fred Nascimento. E mandaram beijo também para Paula Gazul. Ela gosta de mandar beijo pra toda hora, né? A Paulinha, vou te falar, você ganha mais beijo cedo que... Ela gosta. Beijo, Paulinha. Mandaram beijo especial para Paulão. É, o Paulão mesmo, o Barbudão mesmo. Paulão. Beijo, Paulão. Veio voltar a pedalar. Para Adriano Maída e... Cadê? Zé Lopes do Rio Pardo. E você, tem interesse em participar do Gordo Pedala indiretamente? É só mandar beijo para Gordo Pedala. Arroba G meio. E me dizer onde você está pedalando. Oh, eu acho que já vai começar. Em 5, 4, 3, 2, no ar. Gordo Pedala, aqui é o Augusto de Natal RN, pedalando aqui pelo Centro de Iniciativa. Um abraço, um alô para a galera de Natal. Tchau. Começa mais um Gordo Pedala. Bom dia, Gordo. Meu nome é Josué, minha esposa é Cleide. Estamos aqui em Joinville. Demos um rolê pela estrada do Hamburgo. Estamos retornando para casa agora. Gordo, sou teu fã. Sucesso. Ótimas pedaladas aí para ti. Um abraço, amigo. Tchau, tchau. Começa mais um Gordo Pedala. Estou aqui em Sorriso. No pedalzinho com os amigos aqui. No Ride Sorriso, terceira edição. E com um cara pouco conhecido aqui. Mandar um beijinho para você, Denis. Oh, galera do Gordo Pedal aí. Bora treinar, que está todo mundo treinando. Ninguém quer ser firme, não. Denis, põe o pessoal para aflorar a brutalidade aí. Sem fingimento e sem joclebismo. Que no Brasil inteiro a brutalidade está aflorando. É, sem fingimento, hein. Bruto demais. Valeu, galera. Bora treinar, que está todo mundo treinando, hein. Valeu. Ai, meu. Bacana, né? Muito legal. Divertido. Hoje é domingão. Amanhã é dia da labuta. É dia da pancada. Dia do quê? Da labuta. Do trabalho. Uma puta. É. Dia do trabalho amanhã. Da labuta. Do trabalho. Dia da porrada. Com relação aos óculos, eles são excelentes, cara. Ele não embaça. Ele fica... Ele não embaçou, cara. Não embaçou nem a pau. É muito bom. O óculos polarizado. Se quiser comprar, vou colocar o link aqui embaixo. Na Gearbest vai ter até um cupomzinho de desconto. É só escrever GORDO4 e você ganha um descontinho na vida pra esse óculos. É muito bom. Vou mostrar mais alguns detalhes do óculos pra vocês verem. Ó, tem uma borrachinha aqui, ó, que prende na cabeça. Outra aqui. A parte do nariz, ó, é uma outra borrachinha. Meu, ele é muito ventilado. Ele ventila demais embaixo. Porque a ventilação dele é bem embaixo, cara. É bem aqui, ó. Meu, ventila muito aqui. Ele fica bem fixo na menina sobrancelha. Meu, ele não embaçou. Eu achei isso inacreditável. Eu vou embaçar rapidinho. Esse daqui, ele não embaçou. Se você não tem frescura pra óculos... Não, não tem. Gostou do óculos? Gostou da hora? Vai lá e conta, cara. É bacana. Ó. Top. Legal. Bacana. Bonito. Sei lá. Um óculos charmoso. Sensual. Com essas cores de arco-íris. Um beijo para todos vocês. E, e, vem o Fulvio. Pode dizer tchau, Fulvio? Tchau. 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 E aí